Fala pessoal, tudo beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais um vídeo do Bulldogs DC E no vídeo de hoje a gente vamos estar falando um pouquinho sobre carabina de pressão Vamos estar falando sobre chumbinhos Hoje quando a gente fala sobre carabina de pressão a gente encontra vários calibres Antigamente a gente podia estar comprando os calibres 4.5, 5.5 E hoje nós podemos estar comprando o calibre 6.0, 6.35 Tem o calibre 9mm E tem mais um agora que eu não estou me recordando Mas se souberem deixem aqui nos comentários O campo aqui é livre para poder interagir Bom pessoal, eu tenho uma carabina Eu gosto muito dela que é a minha carabina Rossi Johnny, calibre 5.5 E eu já recebi muitas perguntas Poxa, qual a melhor carabina? Gás RAM? Spring? PCP? Eu acredito que toda carabina vai ter o seu propósito Se a gente estiver falando da carabina Spring Ou Mola, Licoidal, se você quiser falar um pouco mais chique Ela é uma carabina que se propõe a ter um baixíssimo custo Ter um ótimo custo-benefício Ser uma carabina com a proposta De você poder se divertir Dá para você customizar sim Não tenho nada contra quem queira customizar Tem gente que realmente gosta daquele modelo Mas não tem gás RAM, não tem PCP E queria transformar numa gás RAM, numa PCP Assim como a Rossi Johnny mesmo A terceira geração Já vi a gente transformando ela em gás RAM Sendo que tem a geração 4 agora que é gás RAM E já vi transformar em PCP E quando a gente fala do gás RAM O gás RAM acaba tendo um pouquinho mais de potência O gás RAM tem menos vibração no disparo E a gente fala da PCP Poxa, a PCP Ela não dá quase nenhum recuo Ou muito pouco Recuo não Vamos falar Foi uma quarta vibração Poxa Mas e aí Qual a melhor? Depende Todas tem seus prós e contras Na minha opinião a Spring A mola liquidal Ela é interessante pelo baixo custo E caso você precise comprar uma peça Para manutenção ou reposição É mais barato A de gás RAM vai se elevando Então assim a gente vai vendo Quando a gente fala de uma PCP Você já vai precisar de um Um mini compressor Não é todo chumbinho que ela vai agrupar bem Então Já é um outro nível Não tenho certeza se eu estou falando agora besteira ou não Mas já ouvi falarem Que nem as PCP é necessário Por exemplo O trilho De absorção É necessário Gente Eu não uso o trilho de absorção Futuramente eu quero mostrar a minha carabina para vocês Quando ela completar um ano E é uma carabina que eu já devo ter dado uns 800 disparos E está muito longe de ter que estar Trocando a mola dela Qual o melhor chumbinho para comprar? Gente Eu trouxe aqui vários chumbinhos para vocês Está longe de ser tudo que eu tenho de chumbinho Hoje eu devo ter umas 26, 27 latas de chumbinho Eu sou aquele cara que eu compro latinha de chumbinho Poxa gostei Está dentro do bolso É isso aí Estou aqui no quintal de casa Estou atingindo em tábua de madeira Claro com segurança Com EPI Se eu vou dar bastante disparo Estou com um abafador Para no final do dia não estar com o ouvido doendo Abafador não É o abafador Estou com óculos de proteção Porque sim Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre EPI Eu acho interessante estar acompanhando Então se você for novo aqui no canal Não é inscrito Eu convido você a se inscrever Se puder curte Compartilha com os amigos Aqui no canal eu procuro Estava falando um pouquinho sobre cada coisa Faço as publicações aqui na comunidade Falo sobre arma de fogo Falo sobre carabina de pressão Procuro falar também sobre EDC Defesa pessoal Um pouquinho de cada coisa Não vou me estender sobre outros tipos de assunto Que a gente sabe que poderia também ser falado nesse vídeo Para não encurtar o alcance do vídeo Então gente É aquilo Eu gosto de me divertir A mesma coisa Já me perguntaram Para quando está regulada a luneta da sua carabina 30 metros Ou ela não atinge a mais Eu já vi pessoas acertando com essa carabina que eu tenho A 100 metros A 150 metros 200 metros Só que pensa bem Não é todo mundo que mora num sítio Numa chácara Numa fazenda Para poder ter esse aproveitamento Então o cara que está dentro da casa dele Poxa Aproveita Regula para a distância Que você vai brincar Eu vou levar no clube de tiro Beleza Coloca para a pista Que você vai brincar No clube que eu sou filiado aqui São 20 metros Aqui em casa Até 30 metros Então Está muito bom Regulado para 30 metros Dependendo se for um pouquinho mais Um pouquinho menos Dá para fazer uma compensação Claro Eu entendo que Alguns chumbos Eles vão ter um padrão Melhor Vão ter menos Menos rebarbas Menos cantos vivos Vão ser muito parecidos Uns com os outros Vão ter um peso Muito semelhante Uns com os outros E vai ser aquele chumbinho manteiga Qual é aquele chumbinho manteiga Que você quebra o cano Você não precisa forçar ele a entrar Você mal colocou Ele já está entrando na carabina Então é um chumbinho muito bom E todos os chumbinhos Têm seus prós e contras Se vocês acharem interessante Eu posso até fazer um vídeo Futuramente falando Sobre Pontas Tipos diferentes de ponta Para chumbinho E Para quem acha que não Aqui eu já procurei falar Sobre alguns Temas diferentes De carabina de pressão Preenchimento de coronha Já procurei falar Sobre luneta Unbox Review Eu vejo que tem muita gente Que critica a forma Que eu faço os vídeos Então Eu procuro fazer vídeo Fundo de garagem É Não tem produção É eu mesmo que faço Então Caso você queira apoiar O canal De alguma forma Está aqui o meu Instagram Ou você queira trocar uma ideia Bater um papo Fica à vontade Bom Aqui eu tenho alguns chumbinhos O chumbinho Que estava aqui Gente Eu coloquei nessa latinha Aqui Eu dividi em duas latinhas Por quê? É para fazer menos volume Aqui tem É Vem 250 chumbinhos Aqui deu para colocar 125 130 Então eu preferi dividir em duas latinhas Para ocupar menos espaço Para vocês terem uma ideia Então eu quis fazer esse vídeo Fazendo o meu top 5 Melhores chumbinhos 5.5 Carabina Spring Dando minha opinião Então qual vai ser O primeiríssimo chumbinho Que eu quero apresentar para vocês É esse chumbinho aqui Da Rifle Ele é o modelo Pro Max Gente É um chumbinho muito bacana Vem em uma latinha Muito legal Não vi até agora Uma ferrugem sequer Nessa latinha É bem legal A gente ver também Se a latinha está dando Ferrugem ou não Para não passar Para os outros equipamentos Que possam estar guardados O seu acervo E vem uma Uma informação Bem explicativa aqui Tá aqui Rifle Diabolô Pro Max Ponto 22 Calibre 5.5 É um chumbinho De 14.5 gramas 0.94 gramas Eu acho muito legal É um chumbinho Que ele tem uma boa perfuração É um chumbinho Que você consegue Agrupar muito bem com ele Outro dia Eu quis pegar 20 chumbinhos Desse aqui Eu estava a 30 metros Coloquei uma tábua Gente Eu consegui fazer Um punho fechado Agrupando um tiro Dentro do outro Então é um chumbinho Que eu acho muito legal A apresentação dele Quando você vai ver Ele vem com essa espuminha aqui Para evitar que os chumbos Fiquem balançando Eu achei um capricho a mais Aqui estão os chumbinhos Vou mostrar para vocês Gente Esses chumbinhos aqui O peso deles Se assemelham muito Uns aos outros De aparência Ele se aparenta muito Com aqueles sniper Diabolô Só que quando você compara Não tem Rebarbas Quase nenhum canto vivo É aquele chumbinho Que eu falo Que ele entra manteiga Você quebra o cano Você mal colocou Ele já está entrando Então eu coloco Esse aqui Como o melhor chumbinho Quanto custa Um chumbinho Desse aqui Douglas Você consegue Estar comprando Na casa Dos seus 25 A 30 reais Mais tardar O que quebra Gente Quando você vai Comprar na internet É o valor do frete Que acaba ficando Um pouco caro Então eu recomendo Para vocês Duas coisas Compre na Shopee Ou compre no Mercado Livre Na Shopee Tem sempre cupom Que acaba barateando Então fica o valor Do produto Porque o frete Fica grátis Ou se for a sua Primeira compra Por exemplo Douglas é minha primeira compra Nunca comprei na Shopee Se por exemplo Está 30 reais Se você tiver condição Compra quantas latinhas Você puder Porque a primeira compra É grátis E você ainda consegue Um abatimento De preço pequeno Se for no Mercado Livre E você optar Pelas compras Com envio full Essas compras Elas vão chegar Muito mais rápido Que os envios convencionais Sei que tem pessoas Que falam Que acabaram chegando Atrasados Não chegaram no prazo Tem casos Acaba acontecendo A gente tem que entender E é aquilo Você colocando no carrinho Também abate o preço O frete fica mais barato Ou o frete fica grátis Segundo chumbinho Que eu quero estar falando Com vocês Que eu considero ele Como o top 2 O meu favorito É esse Nautica aqui Esse aqui É o Nautica Modelo de Tsunami Eu acho um chumbinho Muito bom Apesar daqui no Brasil Não ser legalizado A caça Não estou falando Dos colecionadores Atiradores E caçadores Os caques Mas não é autorizado Você ficar pegando Uma carabinete E pensando Eu vou ficar matando Rolinha Pombo Eu vou ficar matando Gambá Cuíca Cutia Preá Não é Mas eu também não estou Criticando Até por causa que Existem duas diferenças Caça de subsistência E caçar Por esporte Que eu também não tenho Nada contra Desde que Seja uma carne Que você vai Consumir Não é algo Que você está Simplesmente matando Tirando a vida É minha opinião Esse aqui é um chumbinho Que eu acho muito legal Ele já tem uma caixinha Maior Via de regra Esse Quase todos os chumbinhos Que você compra Ele vem um pouco mais Do que diz que vem Por exemplo Diz que vem 125 Mas via de regra Quando eu conto Vem 126 127 130 Chegou a vir Até 135 Eu acho isso Muito legal Por causa que Você pode pegar Esses que vem a mais E já testar E ver como é que A grupa Como é que fica Sem você precisar Desvirtuar Do quantitativo Padrão que vem Mas vai usando Uma hora Vai gastando E já me perguntaram Qual que é um custo Benefício mais interessante 22 ou Chumbinho Isso dá um vídeo Muito legal Para ser feito E eu pretendo Estar fazendo Para vocês Mas se a gente For parar Para pensar Que o mais barato Que você vai pagar Por exemplo Uma latinha Daquelas Sniper Diabolô E vão pegar Uma latinha De 300 munições 22 A munição Target Gente Você vai pagar Uns 300 e pouco Dependendo 400 reais Nessa munição Target As 300 munições Aqui você está pagando 125 chumbinhos Se for no caso Sniper Diabolô A 10 reais 15 reais Esse aqui Foi 18 reais Então Você Está se assemelhando Em quantidade Se você for Comprar mais quantidade Olha quantos chumbinhos Você compra É Com o valor Que você ia pagar Na munição 22 Claro 22 O 22RR 22 Short 22 Magno Entre os outros Da família 22 É para arma de fogo Isso aqui É para ar comprimido Você tem que estar Quebrando o cano Nas gás RAM Nas spring Enquanto na 22 Você vai ter que Fazer o movimento Do ferrolho Por exemplo 81, 22 80, 22 Ou a 70, 22 Você vai colocar No magazine dela O carregador E vai dar os tiros Semiautomáticos Mas Eu gosto muito Das carabinas de pressão Esse aqui O chumbinho Tsunami Para quem Por exemplo Pode querer usar Para caçada De subsistência Douglas Tem alguma Possibilidade De eu estar Utilizando o chumbinho Para abate Olha Eu já vi pessoas Falando que já derrubou Boi e porco Com chumbinho Eu nunca testei Porém Há muito tempo Não minha Mas de colegas Eu já consegui A gente abater Para consumo Pato e galinha Então acredito Que pato Galinha Marreco Ganso Galo Esses animais Pequenos Vai conseguir bem É um chumbinho Com uma boa penetração E um bom peso Ele é muito bem balanceado Esse chumbinho aqui E é outro chumbinho Que se você parar Para olhar eles Os chumbinhos Se assemelham Muito Uns dos outros Em tamanho Peso Então é aquilo Você consegue Estar agrupando bem Com esses chumbinhos também Então o chumbinho Da marca Nautica O modelo de Tsunami Seria o meu segundo colocado Em terceiro colocado Se a gente for falar Numa questão Custo-benefício Eu quero falar Sobre esse aqui Que é o modelo Auroc Hollow Point Porém O Auroc Gente Que é uma marca Sensacional Essa marca aqui Faz até lanterna Para arma de fogo Armas curtas E já vi Tem até luneta Red Dot Só não Não posso passar link Porque eu realmente Nunca procurei Para comprar Então só o que eu comprei Que eu já testei Ou procurei ver Eu posso estar falando Para vocês Esse aqui é o modelo Hollow Point Seria o modelo Ponta Oca O Auroc 5.5 Ele tem três tipos De ponta Tem a ponta Match Que é a ponta Achatada Muito boa Para o tiro ao alvo Tem o modelo Diabolô Que seria um modelo Dropping Um modelo Mais para penetração Muito semelhante Ao Sniper Diabolô Ao Rifle Pro Max E você tem O modelo Hollow Point Como eu falei Aqui está vazio Aqui só tem uma chave Que eu deixo guardada Aqui Ele vem nessa latinha Douglas Quanto custa uma latinha Dessa aqui Pelo menos no clube Onde eu sou afiliado Custa 30 reais Uma latinha Com 250 chumbinhos Quando eu abri Essa latinha aqui Tinha 270 chumbinhos Então é aquilo O chumbinho não é colocado Um a um Deve ter uma máquina Onde o cara coloca Uma alavanca E acaba caindo um pouco mais Isso é legal O que eu falei O que vem a mais Eu gosto de realmente Eu tenho essa maluquice De abrir a lata Contar os chumbinhos Vejo se está com muita rebarba Ou não E o que veio a mais Eu já boto para teste Para ver como é que sai E pode parecer que não Mas dependendo do chumbinho Tem um barulho a mais Tem uma vibração a mais Consegue agrupar mais Menos E é bem legal Eu quero mostrar esse chumbinho Só que ele vai estar Nessa latinha aqui Então aqui está a ideia Se você tiver outras latinhas Pô é legal Você estar dividindo Do que levar Essa latinha toda trambolhosa E pelo incrível Que pareça Gente Essa latinha aqui Ela enferruja Essa latinha aqui Enferruja com facilidade Enquanto essa aqui não Essa aqui é É de 4.5 Auro Aqui também tem 4.5 Se não me engano Só tem essa ponta Match aqui Que é a ponta reta Para vocês verem Que eu não estou Falando o nome errado Aqui ó Olympic Match E aqui a gente tem O rolo-ponte O que está aqui É um rolo-ponte Então vamos abrir aqui Não vem com a borrachinha Aquela espuminha Que vem no rifle Poderia vir Eu acho bem legal Para essas latinhas aqui O chumbinho que vem Gente É esse aqui É o rolo-ponte Que é o chumbinho Que propriamente dito Eu regulei A minha carabina O que que eu achei Desse chumbinho É um chumbinho Com um brilho bem vivo É um chumbinho Com uma boa expansividade Eu já testei Acertando Algumas coisas com ele Como barra de sabão Papelão Porta de madeira E teve porta velha de madeira Que eu acertei Essas portas de banheiro Aonde conseguiu Varar a porta Não derrubar a porta Conseguiu varar a porta Só que é aquilo O chumbinho Veio todo amassado É um chumbinho Que eu acho ele Muito legal Pelo custo-benefício dele Você levando em consideração Que você está pagando Trinta reais E você está levando É Duzentos e cinquenta A duzentos e sessenta Setenta Ou só os duzentos e cinquenta Mes que pode acontecer De vir chumbinhos Então esse auroque Pelo custo-benefício Eu acho ele Sensacional Na thumb do vídeo Vai aparecer essa latinha Mas vocês sabem Que o chumbinho está aqui O que eu posso falar dele É um chumbinho De um vírgula Quinze gramas Ou dezoito gramas No calibre 5.5 É muito legal Eu já pude experimentar A ponta dele Já bolou A match E pude experimentar A auroque Por que que eu comprei A auroque Porque foi a que tinha No momento Mas o preço delas É o mesmo Você consegue achar Com facilidade No mercado livre Shopping Se der uma olhadinha Até no AliExpress Você consegue Estar comprando Agora Em quarto lugar Nessa minha lista Vai o chumbinho Da náutica O Volex Esse chumbinho Aqui é muito legal Que ele É um Olympic match Ele é um Uma ponta reta É um chumbinho Já fosco Como os demais Ele não tem Um brilho Ele Tem leves Marcas Leves marcas Mas tem um Acabamento Razoável Não é um dos melhores Acabamentos Mas ele entra Bem na carabina Ele entra bem Ele não entra forçado Nem entra suave Ele entra bem Por que que eu acho Esse chumbinho Aqui legal Custo benefício Eu consegui comprar Essa latinha aqui De chumbinho Volex Na época Por 16 reais E em vez de vir 125 chumbinhos Veio 130 chumbinhos Qual O interessante Desse chumbinho Aqui Ele não é legal Pra você ficar testando Varar as coisas Ele não é interessante Pra isso Caso você queira fazer Uma brincadeira Saudável De destruição Ele não é tão interessante Ele não é nem um pouco Interessante Pra caçada De subsistência Caçada de consumo Caçada não Abate de consumo Vamos falar agora Um termo correto Abate de consumo Você Na sua casa Você cria galinha Pato Você tem todo o direito De abater pra consumo Eu não acho ele interessante Porque ele não tem Tanto poder assim De penetração Só que pra você Que compete Com uma gás RAM Melhor ainda Por ter menos vibração Que as molas licoidal Ou você Tá usando as molas licoidal Eu acho O chumbo match Excelente Porque ele vai ter Uma boa marcação Eu não vou falar Nem boa penetração Ele não é um chumbinho Pesado Ele é um chumbinho Que a gente pode falar Que é até leve Comparado a A esse aqui Comparado com O Pro Max Ele é um chumbinho leve Um pouco mais pesado Que o Os Diabolô A vantagem dele É um chumbo Que segue um padrão De peso Um acabamento Razoável Não entra apertado A Náutica A Náutica faz Produtos com Uma qualidadezinha Legal E você Tá se deparando Com um chumbo Excelente Pra poder Você tá Marcando o papel Você pode Tá querendo treinar Em casa Ou no clube Ou com um amigo Ou em uma competição Esse chumbinho aqui Você vai ter vantagem Na marcação Porque dependendo Do chumbinho Gente Ele acaba rasgando Mais o papel E conforme Você vai agrupando Fica difícil Você fazer Uma contagem Agora Pro final Pro top 5 Que eu sei Que vai ser O Desamor De muitas pessoas No que eu vou falar A gente tem Esse chumbinho aqui Da Tecnogun Que é o modelo Knockout O modelo Pra impacto Eu já vi Pessoas que usaram Esse chumbinho aqui Pra derrubar porco Foi com carabina Gás Ram Que eles utilizaram Não sei o modelo Não sei quando foi Mas eu procurei ver Tem vídeo Se vocês pesquisarem Pessoal abatendo Até boi Com carabina de pressão Não vou nem falar Que é o mais Interessante É O método Mais humano Mas eu tô falando Que dá Pelo que eu vi Mas esse aqui Eu acho que Por ter uma ponta Mais pesada O que que eu vou Falar pra vocês Esse chumbinho Aqui é bom Douglas A 20 metros Eu não tive problema De usar ele Por que que eu comprei Esse chumbinho Eu quis testar ele Eu coloco Na carabina Ele entra É um chumbo Pesado na mão Quando você bota Alguns chumbinhos Na mão Ele é pesado Ele é um chumbinho Que dá uma vibração Um pouco maior Após o disparo Ele é um chumbinho Que tem um barulho Um pouco maior Mas quando você faz Os testes De Porrada Que eu já Acertei Piso Porta É Garrafa de vidro Garrafa de plástico Sabão Gente Ele impressiona Então se a gente Estivesse falando De abate De consumo Ele é muito bom Agora se você Quer um chumbo Pra você poder Estar utilizando A longuíssimas Distâncias Você está querendo Utilizar um chumbo Pra agrupamento Eu não acho Ele interessante Agora Um chumbo Pra aquela brincadeira Da destruição Destruição O abate Pra consumo Eu acho Ele sensacional É um Esse chumbinho Aqui Ele é mais indicado Para as carabinas PCP Você vai utilizar Ele mais Para as carabinas PCP Ele tem uma ponta Bem pesada Ele é um chumbinho Bem pesadinho Pô Dá pra me utilizar Na minha carabina? Dá pra utilizar Na carabina Então Por isso Que ele ficou No meu Quinto lugar Por não ser Um chumbo Que ele Ele não é nem caro Nem barato Eu já cheguei A achar ele De 30 a 35 Ele veio A mesmíssima Quantidade Que falava Que vinha aqui Na embalagem Só que não é um chumbo Que você vai comprar Ele logo Poxa Eu quero atirar Longas distâncias Ou eu quero agrupar Claro que isso Também vai depender Muito do atirador A mesma coisa Ah sua carabina Você consegue acertar 100 metros Se você vai agrupar Se você vai acertar É outros 500 Que o tiro pode ir Eu não duvido Tem outros chumbinhos Que até poderiam entrar Nesse top 5 aqui Eu gostaria muito De saber O seu top 5 Qual é o seu top 5 Chumbinho 5.5 Esse aqui Eu mostrei chumbinhos Que eu pude testar Chumbinhos que eu uso Que eu gosto E muita gente Me pergunta Do que eu acho Do sniper Diabolô E eu pretendo Estar fazendo um vídeo Dele dedicado Sobre o que eu acho Desse chumbinho Que é um chumbinho Que ele é amado Por uns E odiado Por outros Mas no mais É isso E isso aqui Foi mais um vídeo Do Bulldogs EDC Espero que vocês tenham gostado Se for novo aqui no canal Peço que você curta Se inscreva Compartilha Deixe nos comentários O que você ainda quer ver Aqui no canal Se puder Me siga no Instagram E é isso galera Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E valeu Boa semana E valeu E valeu